Música 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 Devagarinho aqui pra cá O tio acompanha a gente Mas não vai Caralho O que ele vai fazer lá Música 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 Não sou a polícia Eu não sou a polícia Música 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 Caralho Música Música Ajuda aqui Consegue alguém ajudar? Tentaram me levar pai Você viu? Tentaram, eu gravei tudo aqui Peraí Peraí, peraí Vamos com calma Eu gravei Caralho Peraí, tá bom Não, só o slide É perfeito Não, eles tentaram me levar só Muito obrigado viu Foi embora Eu gravei tudo aqui Desci Tô bem Tô bem, engraçado Só o, é Um susto, mas eu gravei Eu gravei Era airsoft Era em dois, mas era airsoft É, tô bem graças a Deus Porra, velho Minha segunda em dois anos é foda Segunda vez tentaram me levar Tá, tá no seguro Mas é foda, né? Eu sei Gente, me desculpa, viu? Me desculpa mesmo, tá, gente? Eu sei Muito obrigado, viu, gente Obrigado Obrigado